You didn't have to come Não é essa a música, Joana Mas vê o que é que eu aprendi a fazer Eu sei o que é que eu aprendi a não perceber Esta é a melhor parte Quando alguém sabe cantar ou não Somebody I used to know Now you Somebody I used to know Deixa-me falar Tu cantas sempre essa música Já bateu há 5 anos atrás Eu sei que é boa Mas é melhor a original Então qual é a música para isto? Crise in Love Não que haja alguma ligação com o tema Mas olha, foi aquela que nós escolhemos Eu prefiro a J-Lo Eu vou dizer aqui uma coisa Eu não gosto assim tanto da violência Diz-me a música que tu gostes da J-Lo I'm still I'm still I'm still I'm still Don't know Don't know Don't know Don't know Don't know I'm still I'm still Jenny from the block Used to have a little Now I have a lot No matter where I go I know where I came from From the Bronx E eu gosto da voz dela Ela é querida É simpática Boa Acho que ela também é boa Boatriz Sim, para cá Sim, é como nós Aspectável Eu expectável Vamos então começar Sim, vamos começar com o nosso Crazy in Love Yeah, com o nosso Estamos? Sim, então vá Banana, 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 papaya Banana, banana, papaya, papaya Banana, banana, banapa, papaya Banana, 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 papaya Ascentes, franceses, franceses, franceses Não, já sei, não quero Não quero Agora faz-me uma brava curto-circuito Alguém a fazer? Não, é da série Nós já estávamos muito lá Bom, não, espera Banana, papaya Banana, papaya, banana, papaya Banana, papaya, papaya Banana, papaya, banana, papaya Banana, papaya Banana, papaya Banana, papaya É que pode uma pessoa fazer uma voz Mas não, não dá Eu faço as duas Não, é por cima O que é que vamos falar hoje, Rita Camarone? Olha, hoje vamos falar de um tema Que me diz muito Diz a toda a gente Diz a todas as pessoas Mulheres, homens e crianças Vai ser um programa Joana Que graças O tema de hoje é Os limites da independência Vá Daí o Crazy in Love Nós gostamos deste tema Porquê? Gostamos deste tema Porque a independência É bom saber os limites da independência Porque senão O mínimo O máximo Mais ou menos com que idade É que uma pessoa Começa a sair Queremos saber também Os vossos comentários Queremos saber Mais ou menos A Rita não quer saber Os vossos comentários Não, quero Já agora Podemos perguntar Os nossos A que horas é que começaram a sair Mais ou menos a que horas Às 7 Da tarde Em que mês Acima de tudo Em que mês do ano Qual foi o primeiro mês É que começaram a sair à noite Mas escrevo aqui nos comentários Já agora só para compararmos Quem ainda se lembrar Ou quem já tiver a idade Para sair à noite Por exemplo Qual foi A idade com que Começaram a sair Eu comecei a sair Aos 14 Acho que foi porque Mudei-me para uma aldeia E aí foi muito mais fácil Primeiro saia pela janela Ah, eu tinha esta cena Saias pela janela? Sim, meu pai dizia-me Para estar à meia-noite em casa Ele não sabe isto Por acaso E eu à meia-noite estava Só que depois Voltava a sair pela janela E voltava às horas Que me aprecesse Ele nunca ia ao quarto Ver como é que tu estavas Não Funcionou muito bem Meu pai ia sempre Boa vez ao meu quarto Enquanto eu estava a dormir Ele confiava em mim Eu também era responsável Tinha boas notas Acordava sempre cedo Pronto, acabava por Sinto que é muito tempo A falar disso Olha Não, mas é fixe A independência Nós queremos homenagear Qual é a homenagem Que nós queremos fazer Ah, queremos fazer uma homenagem Às pernas Mas quem não tem Imagina Se tiver uma cadoura de rodas Isso é sim Alguma independência Alguma Mas mesmo assim Se não houver o Eu já me ri imenso com isto Aquela cena do elevador Do elevador nas escadas Mas o nome daquilo é fantástico É tipo Isto é que é É a marca Ah é? É tipo Olha, agora é que é Tipo, vamos lá É uma cena Tipo Bem efusiva Parece que é alguém A pegar ao colo Uma pessoa Com incapacidade Sim Agora é que é Sabes qual é que é O meu problema Com deficientes Que andem nesses Corrimões Corrimões Acho que é Corrimões O que é que vocês acham Com certeza Corrimões Não me parece Acho que é Corrimões Acho que o plural De mão é mãos Sim, mas nem sempre Acho que é Corrimões Corrimões Pronto O pessoal que anda Nesses Corrimões É Nem vou ver Porque tenho certeza É a cara que se faz Enquanto se está A descer ou a subir Imagina Estás na tua vida A dizer que tempo é que está Não é? Tipo Ah, ganda domingo Caralho E depois de repente Metes-te na zerigaita E tens de ir Podes ir a falar Ou ouvir música Eu acho Assim Se eu tivesse a andar Numa coisa dessas Eu acho que eu ouvia música Não tens de fazer essa cara Então que cara é que faz? Desce lá Desce lá com uma cara decente A mexer-me A mexer-me tudo o que posso Para dar aquela ideia De que está a ir muito rápido Então podíamos fazer uma proposta Sabes o que é que acontece Quando programas Que não têm muito conteúdo Como quais? Há muita Há muita mexida de câmera Então você vai trocar os pontos Don't you A show cover Ta Ta Zoom Zoom in Zoom out Muda a câmera Agora mete-se um filtro Assim uma coisa assim E corta em estrela Do Movie Maker E sempre que uma pessoa Sentires mais parada Mais vale fazer muito movimento É correr mãos Posso só Só Espera Espera Chupa puta Desculpa Mas estava aqui Estava aqui Posso dizer Corri mãos Porque não se faz sentido Por causa das mãos Não mãos Porque é para as mãos também Aquilo Quem não tiver mãos Usa o coto Desculpa Joana Fui arrogante Desculpa Fui arrogante Não fui arrogante Desculpa Joana Tinhas razão Pronto É correr mãos Mas não me soa bem A vossa ex soa Soa muito bem Desde o início Me sou bem da bem correr mãos Por causa dos limões Um limão Dois limões Não por causa dos corrimões Olha Estava aqui a pensar Que devemos fazer uma petição online Porque a Marta faz boia petições Não acho Para Nessa merda do isto é que é Vamos lá Portugal Eu não sei se é assim que se chama Eu tenho algumas dúvidas É uma cena tipo Bora lá Não sei Eu que vi uma vez Num programa da Tânia Ou assim Tânia? Tânia Ribas de Oliveira Ah ok Rodei nomes Boé da Betos São dois É boé nomes Basta um dois Não é Ou só Tânia Tânia Tipo ela é tão amiga do povo Ela é tão a nossa Diana Como é que se chama Desculpa Lady de escape Cala-te Não Ninguém é a nossa Lady Di O mais parecido com Lady Di Seria eu Não sei Mas a petição seria Que durante o isso é que é Ou vamos lá Portugal Ou levanta-me essa reggae Ah não consegues Fosse esta música da Beyoncé Ok Olha Mas o que nós estamos a fazer Uma homenagem Era então às pernas Porque sempre que uma pessoa Tem pernas Dá para correr E para andar E deixem-me dizer-vos Que eu neste último mês Tenho andado muito por Lisboa E sinto-me completamente liberta Andar a pé Em três dias fiz 40 quilómetros Parece que estava a peregrinar Só que não vi a Virgem Mãe Pois Maria Nem Virgem Virgem Mãe As duas coisas juntas Ainda se molinha mais A estupidez da cena Eu sei mas é o que é É Virgem Mãe É Virgem Mãe Olha a parideira virgem Parece que estive a peregrinar Mas gostei muito Pronto Essa é a nossa homenagem Imagina Fiz 40 quilómetros Que é como sair para aí Imagina de Leiria Parar num sítio ali a meio Sim E para Fátima Está bem Podemos continuar com o programa Nós tínhamos aqui outras homenagens Por exemplo Ah sim Ao carro Por exemplo Porque para mim Significou a minha independência Uma grande independência Ainda que o teu carro Deu babagaio de quando em vez Não Não dá Rita Falei contigo duas vezes o ano passado E ambas as vezes Estavas dentro de um rebote racista Não Espera Estava dentro de um rebote racista Estive dentro de um rebote racista O senhor era na boa Mas o rebote Não Ele era super racista E eu nem sequer estava à espera Uma pessoa nunca está à espera Como é que entrou a conversa Como é que foi Já não me lembro Ah você gosta de pretos Eu não 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 Joana Não Eu não sou tu Eu nunca comecei a dizer Ele dizer assim Então está boa Olha e pretos Gosta Eu não É que sabes Quando uma pessoa está a pensar E está sempre a alguém dizer É difícil Sim Já não me lembro bem Como é que começou a conversa Mas sei que ele Rapidamente disse Tinha um amigo dele Que era preto Mas que até trabalhava bem Cabo Verde Lembro disso Que horrível Foi horrível Sim E foi uma viagem bem chata Mas o que aconteceu Foi na oficina Que me estragaram o carro Eles nunca admitiram Era um preto dos gajos Atenção É uma oficina em Alfragido Mas não é mesmo a do senhor Que nós ligámos no outro dia Não Do outro senhor É incrível Na estrada da Autorela Eles estragaram o meu carro Então ele estava sempre a ir lá E eles nunca admitiram o erro Até que fui a outra oficina E eles perceberam Que tinham partido O manípulo Que era o motor de arranque E por isso que não dava Ok não interessa Isso mas é o quê Para mim significou Muita independência Eu chumbei duas vezes Na condução Na condução Bloqueava Eu conduzia muito bem Só que assim Que estava a ser avaliada No exame Bloqueava totalmente Eu cheguei a tomar Meixa Anax No último Quando chumbei A segunda vez Queres ver a diferença Entre a nossa personalidade? Eu sabia já Conduzia muito bem Eu não E tu vejas Eu conduzo bem bem Agora Na altura Eu conduzo muito bem Eu conduzo muito bem Eu sou a pessoa que eu conheço Que melhor conduzo Rita Tu para mim Inauguraste a expressão Campeã do asfalto Eu sou campeã do asfalto E sou campeã do estacionamento também Eu quero fazer um Instagram E um Facebook Só com os teus estacionamentos Sim Para ensinar Para motivar as pessoas É sempre um 10 É sempre um 10 É sempre um 10 Por acaso Vou ver essa merda a seguir Onde é que estacionaste? Aqui em frente Foi fácil estacionar Mas queres ver a diferença? Tu chumbaste duas vezes Na condução E tiveste que embarcar Num Xanax Sabes o que é que eu fiz? A segunda Quando chegou a altura Do exame de condução Não sei bem Quando chegou a altura Estão a pagar, não é? Quando chegou a altura Do exame de condução Sabe o que é que eu fiz? Não Disse Instrutor Eu não me sinto totalmente preparada Vou comprar mais 20 alas E fazer só porque sim Para me sentir menos ansiosa Então tive o dobro das alas Para me certificar Que passava no exame de condução Eu vou-te explicar Não fui para as drogas Imagina Sim, nem eu O que me aconteceu foi Eu conduzia espetacularmente bem E até Sempre que eu saía Havia malta a bater palmas de fogo Era a escola toda Grande da condução Caso eu ia engraçado Fazia o mesmo Salia lá mais cedo Porque já existe essa cerimónia Para comigo No que toca à condução Sim, sim Sempre que eu saía Toda a gente batia palmas E aí Rita Chegando a campeã Conduzi Do asfalto E eu Ah, eu sei, eu sei E fui ao primeiro exame Que sabia conduzir Toda a gente dizia Ah, estás tão preparada Eu sei, estou preparada Chumbei na primeira Chumbei porque estava Numa via de aceleração Sim Achava que tinha tempo Para entrar Na autostrada E tiraste-te contra uma moto Não Não O examinador Meteu o pé no travão Ah, a culpa foi dele Chumbei Não Foi minha Porque eu acho que não tinha tempo Para entrar Eu acho que tinha Mas pronto Não é? Tipo Mas espera, antes Isso foi naquela altura Em que Lembras-te quando Os exames mudaram E nós tínhamos de fazer Mais ou menos Um cheque Não, tínhamos de saber Mais ou menos De mecânica Do carro Abríamos o capo Eu tinha a dizer Onde é que era o óleo Onde é que é a água Tinha a dizer essas merdas todas E mudar Não, isso era uma nova cena E eu passava nisso Eu sou muito boa A ver cá a Pocho Minha cena foi Sei sempre onde é que está a água O óleo Mudar o óleo Consigo fazer essas coisas Mas espera Na segunda vez Fiz uma rotunda ao contrário Foda-se Uma rotunda que eu passava sempre Ali em Coimbra B Debaixo do túnel E ele disse Vai para a esquerda Vai para a esquerda E assim Para a esquerda É em contramão Mas vou Eu a última vez chumbei E eu assim que vou Para a esquerda Eu queria assim Eu vou sentar em contramão E eu Já foi do carácter Bem me pareceu Eu chumbei foi no código Ah, porquê Joana? Porque achei Não era bem por ser burra Estudei bastante E sublinhei os livros E comprei boi testes E para todas aquelas pessoas Que têm boi post-its E não sei o quê Mas o que é que aconteceu? Das primeiras duas vezes Que eu chumbei Duas Mais duas vezes no código Fazemos um equilíbrio Assim Como sempre Foi porque As perguntas eram tão fáceis Que eu achava Que devia ser uma marosca De género Imagina Pergunta Marosca Para a minha dicção é ótima Pergunta Venho da direita Venho da direita Tenho prioridade Foda-se Claro Não E foram várias perguntas Assim Que merda E na segunda Ah, agora é que não me apanha Não sei o quê Posso bozinar Segunda o quê? Segunda o exame? No exame de código Posso bozinar Pergunta Pergunta É realmente para pessoas Com que ir muito mais baixo Relativamente ao seu Portanto, tenho que pensar Nessa classe mais Mais baixa De chumbar duas vezes Aliás, nem sequer De vestir a carta Com o teu nível de arrogância Meu Tu por acaso Tu conduzes bem rápido E eu também Mas mais que alto Mas isso não é bom para a saúde Eu estou sempre Eu estou sempre a ver Olha, podemos perder as pernas E perder a independência Agora, o que eu acho É Tu podes perder as pernas E não perder o carro E conduzir só com Com o que tens Porquê que quando as pessoas Perdem as pernas Não guardam as pernas? Eu guardava as pernas Já Colava Colava Já te pegou algo do animal? Sim Guardaste-o? Não, porque a minha mãe Pôs no lixo Imagina se tivesses guardado Não era o cheiro que era Não, porque podes pôr À volta a silofano Não é silofano É snowfoil Snowfoil Snoderole Snoring Cortas uma perna É formol É formol É formol Isso não é para pintar o cabelo É Tem que apontar a perna Não é? Guarda a perna Cola no No acelerador E no travão E depois é só fazer assim Com as cutes E dá para conduzir Tem um bocadinho Essa é uma carnificina O que eu acho é Contra os Não Não guardem as pernas Se ficarem sem uma Não guardem Só uma Não Também não há assim tanta gente A perder pernas Não há minas Não é perder É tirar Atenção Às vezes tem bactérias Para tirar é porque está com gangrene E obviamente não vão guardar aquela merda Às vezes pode estar Porque é podre É carne podre Não sei Porque estamos a falar disto É nojento Às vezes pode ser só uma pessoa Que está farta a ter excesso de peso Às vezes há um braço que pode ir Tipo a dormir Para quem precisa de um braço esquerdo Eu faço sempre conchinha assim É uma merda Quando estás com alguém na cama E queres abraçar E queres abraçar E este braço fica assim Sabes Que não sabes o que é que has de fazer Eu tenho uma técnica A minha técnica é meter É por abaixo da almofada Não é a tua técnica É toda a gente Não é especial Mas desculpa É meter no pescoço do Pedro Eu é no Pedro Meter ali naquela folga Entre o pescoço e a almofada No caldinho Sim Pronto É uma boa forma Ao fim de algum tempo Vai ficar de momento mais vale Fazer-se uma abraçada para trás Isto se dormires numa piscina Exatamente Se dormires em casa Em casa que é mais difícil Ok Bom Limite máximo de independência Temos então o limite mínimo Que é Não A homenagem carro Temos o limite Ou pernas Sim O limite máximo de independência Para mim Sim É Ser uma criança A meter os papéis Para a sua própria adoção Ou o Bazar com a Mamedi Nós também já falamos sobre isto Bazar com a Mamedi Mas isso não é independência É cobardia Porque ela devia ter ficado Falado com os pais E falado com a polícia Dizeram assim Calma Assim não me estão a roubar Os meus pais não me drogaram toda E eu morri Acidentalmente E vocês enterraram-me Na herdade Do gato Da comporta Sim Que é longe ainda Pois é E foram a pé Daí os 40 quilómetros Não Não foram a pé Foram a carro Eles tinham um carro Não Também tinham uma filha E depois deixaram de ter O que é que os cães cheiraram Cadáver no carro Ela está a eslofando Se cães atropelaram um cão Bom Estavas a dizer Imagina No mesmo dia Matar a filha Atropelar um cão Foda-se Foda-se E nós às vezes acordamos A pensar Que a merda de dia Que dia Não é? Não, normalmente é quando Nos vamos aitar Epá, este dia foi mau Este dia foi mauzito Mas e se matasses um cão? Este dia vai ser mau Eu nunca matei um cão Por acaso Nem eu Olha O que é que faz a jatar? Só gatos Já viste essa merda? Não Não quero ver Eu sou incapaz De atropelar Como é que ele se chama? Fuck the cats The fucking cats Fuck with the cats Don't fuck with the cats Don't fuck with the cats É assim Estão a ver Black Mirror? Não tem nada a ver Mas o feeling com que se fica À noite é horrível Não vejam aquilo Antes de adormecer Principalmente se forem Mães solteiras Porque eu senti-me Muito desprotegida Olha, vi o Joker Adorei Mas gostei mais O Parasite Esta conversa está bué Preferi o Parasite Para mim é o melhor filme Da década Muito bem Avise já Sou coreano Bon Jovi Bon Jovi Bon Jovi Não sei como é que se chama Sei que tem um nome Um nome Diferente Limite máximo de conhecimento Portanto, para ti é A criança não gosta De estar a ser educada Pelos pais E pensa Eu quero ir para o sistema De adoção Exatamente E é ela a meter os papéis E ela diz assim Vou e acabou-se Não quero mais fazer Parte desta família E isso é a partir de que idade? Que achas que isso pode acontecer? Qualquer idade? Uber, não é? Assim, claro Não vamos trazer razão para isto Porque obviamente Era impossível isto acontecer Não sei Perguntas como é que ela faz Existe a emancipação As crianças podem emancipar-se Aos 16 anos e casarem-se Sabes o que é que eu descobri? Já agora digo Podes também ser tu a interromper-me Há um genealogista Que está a fazer o estudo Para depois aqui em baixo Dizerem Ah Rita também não deixa falar a Joana Lá porque eu tenho uma personalidade Mais dominante Mas veja Não dá Não dá Mas agora também não é uma pessoa Uma personalidade mais quê? O quê? Porque se tu reparares Mesmo que haja uma pessoa a interromper Se tu tiveres uma ideia concreta E uma articulação agradável Tu consegues continuar a falar Tenho Há um genealogista Que está a fazer um estudo da minha família Que é o Luís Varela Obrigada E ele descobriu Que a minha mãe Se tinha emancipado Ou pediu emancipação Porque foi em Diz que foi para aí em 70 Final de 60 Início de 70 Que na altura As mulheres Eram os pais Que davam emancipação Às filhas Emancipação Não é assim tão difícil Ou os maridos Percebes essa merda Aí a caganda nós Para viajar Precisavas de uma autoridade E para votar Era uma ganda merda Então a minha mãe Pediu emancipação Aos 19 Porra Que é raro Mas provavelmente ela queria casar Mas já era tardinho Não era? Não porque na altura Era aos 21 Ah ok Era aos 21 Pronto Hoje emancipamos-nos Aos 18 Oficialmente Depende das pessoas Já podemos votar Nessa altura Depende das pessoas Não mas é tipo É o normal Sabes quando é que eu me emancipei? Quando é que eu sinto Foi a minha emancipação Não disse bem agora Não disse bem Não Tu é que não estás habituada A ouvir bem E o teu cérebro pensa Ah ela disse bem Ou mal Não sei Emancipação Disseste emancipação 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 Não caralho Tem N's Sim tem um N Mas tu não me dizes Todos os N's Não é tipo N Eu digo Tu não Emancipação Emancipação Eu digo emancipação Mas agora pergunta assim Digo bem Não Tu não Emancipação Tu não Tu não dizes bem Eu digo bem Caralho Diz lá Emancipação Eman Não é eman É emancipação Emancipação Tu dizes eman Como se fosse eman Emancipação Emancipação Não é emancipação Tipo estou andando na colónia Não estás em Portugal Pois Emancipação Marco O Marco não sabe Como? O Marco não está emancipado Como a Rita está a dizer? Claro É o intermédio entre as duas Pronto Está aqui no meio Bem Não interessa Pronto Outra coisa Ele é o Marco É o Marco da Língua Portuguesa Quando eu tiver 4 mamas Avisem-me Estás com 4 mamas Obrigada Rita Hã? Não Não quero não Não Que isso eu sei que tenho sempre Mas como isto está ajustado Precisava de puxar a atenção Claro Ok Lixo O que é mais livre O cúmulo máximo O limite máximo Da independência Para ti Também é outra coisa Que é Que é Eu digo É ser um passarinho Ah Ser um passarinho Sim Eu acho que Se tu tiveres pernas E asas Aí sim Tens a tua liberdade Tens a vida nas patas Aqui Ou nas mãos Ou nas mãos Eu tinha o sonho Que era Ia para a mesa Da sala E batia muito 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 Às mãos Dava muito Dava Às mãos Querias voar E começava a voar E eu sentia que se fizesse assim muito rápido Voava ainda mais Eu pô se eu tenho aqui um talento É conduzir e voar Era isso que eu ia dizer Tu vais a ver E tem sempre a ver com locomoção Pois é Porque para mim isso é liberdade É andar É tipo E teres essa independência Claro que é chato para quem Portanto para ti também Não sei se reparam A Rita tem muitas opiniões neste programa Tenho menos porque não me interessa Mas Para ti também Como o máximo da independência É correr 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 é correr muito E nadar também Estar muito tempo Baixo de água Um bocadinho Não é preciso muito É preciso só um bocadinho Andar é importante Sim Se não tiveres Ou tiveres Umas pernas fracas Eu Tu tens noção De quem é que está aqui Não Não apontei para ti Rita Tu andas Mas é pouco Tu andas pouco Eu ando pouco Porque é muito bem Não Tu andas pouco Joana Vês Olha lá Não preciso mostrar Sim eu sei Olha a Ivete Sangal Às vezes Não sei se vou este ano Ao Rock in Rio Pensa aí a Joana Percebe? Não a Ivete é boa Também Tem boas pernas Mas tu andas pouco Também Eu estou a dizer Para quem é deficiente Mesmo Ah sim Mas as deficientes Eu estava a fazer isto Mas não era apontar para ti Mas eu sei que tu querias Mostrar as pernas Não há problema não Não faz mal É que é mais chato Mas há sempre cadeira de rodas E há sempre Assim não é sempre essa Sempre que tu és deficiente Existem sempre Existe tecnologia Para te tornar Uma pessoa independente No mínimo Mais ou menos Mas aqueles próteses Faz-me um bocado de confusão Se tiverem próteses Digam à malta logo Tipo eu não curto nada Falar com pessoas no Tinder E depois Quando tu a andar Ouvir tipo ferrugem Nunca te aconteceu E não se ouve a ferrugem Ouve-se Ouve-se Fica Sabes Quando tens uma janela Assim a bater Sente-se o sabor da ferrugem Se lamberes a próteses E por isso é que eu tenho A vacina do tétano A malta pensa E vacinação É importante Experimentem lá Experimentem lá Namorar com uma gaja Com uma próteses E vão ver como é que elas mordem Tens a última do tétano Tenho claro Eu acho que não tenho Tenho tétano E eu tenho Às vezes já lambi ferrugem Nestes últimos três anos Eu tenho a sensação Que já lambi Uma ou outra vez ferrugem Tipo imagina nos talheres E não tenho tétano Portanto às tantas Se calhar nem é ferrugem Já não existe É um mito É como a sida Que inventaram isso Para vender presentes Imagina-se Se tivesse imposto E para dar moedinhas Ao pessoal dos carros Uma coisa Com muita ferrugem Dentro de uma pessoa Com sida Um bocado de sida Se cá vem ferrugem Vem tétano com sida Se for Se tiver sangue De pessoa Mas não interessa Sim Pronto Limite mínimo De independência Mas não existe Tecnologia Para ajudar Seguindo O teu raciocínio Se calhar é um passarinho Dentro de uma gaiola Isso é prisão De meter passarinhos Dentro de gaiolas Muito embora Há passarinhos Tipo canários Pequeninhos E piriquitos E outros Que já não se aguenta Papagais Que já não se aguentam Na vida normal Na vida normal Tipo no colombo Não se aguentam Eles tanto não se aguentam Não sabem viver Porquê? Porque já estão habituados Ao cativar Mas achas que é geracional Como o pai estava habituado Ao cativar Que o filho também Não sabe estar Não, mas é engraçado Porque existe memória Transgeracional Eles estudaram isso Com os coelhos E com os judeus Estudaram com os judeus Mas pronto Podiam haver coelhos Suficientes Passaram para os judeus Não é? E existe um trauma Que é passado Que é passado Mesmo não teres vivido Esse trauma Existe um Por ADN Sim, Rita É verdade Por exemplo Há muita gente O ADN Africana que tem medo De cobras Espera Ok, não sei isso E dá água Por causa dos barcos E dos crás Mas sei que O nosso código genético Altera-se com traumas Pronto E passa geração Para geração E a minha filha está toda Foda E nem sequer da geração Anteriora Olha Olha Olha, tu sentes-te muito Livre a viajar Eu nem por isso Porque se gastas dinheiro Dentro do avião Tu dentro do avião Sentes-te livre? Não, sinto-me presa Porque eu não Tenho bem medo De andar de avião Tenho mesmo pânico Mas já estou muito melhor Só me custa descolar Estamos a falar ainda Do avião Ou de Como eu tive o pipicolado Para mim Não, não Custa-me descolar Qualquer tipo de descolagem Faz uma impressão Tipo mesmo de bandas De cera Mas por acaso Essas não me fazem Não, assim De avião não gosto muito Tenho muito medo de andar Mas já me controlo Olho para as outras pessoas Porque cá está tudo bem normal Está a turbulência Mas estão as comissárias de bordo A passar com comida E não sei o quê Com a possibilidade De uma festa Só que sentados É tipo Quero uma refeição E o avião Como é que ninguém está a ligar Ao facto de estarmos no ar E a mexer tanto o avião Tipo Não Não era a única Estressada Eu já acho que já contei isto Que o meu avião pegou fogo E não sei o quê Bom Eu não gosto de viajar Um raio atingiu o meu avião E quando eu aterrei em Malta Estava a pegar fogo mesmo E a ida também Bem Mas é uma coisa que eu e Deus Temos que resolver Como é que é possível Mas era o mesmo avião? Não sei Ou se calhar É assim Eu tenho um truque Para os trevões nos aviões Não Tenho um truque Para ver se vou morrer ou não É olhar para o avião É assim Vais morrer Não Se o avião cai ou não Sim Eu antes gosto de olhar para o avião Olho para ele E disse assim Olha Parece que está bom Mas parecem todos Isto é importante para mim Eu vejo o avião Não posso ver nenhum aplique de fora Mas há aviões com apliques? Não pode haver arames Para fora E eu gosto de os ver Encher o depósito Não sei se está cheio Mas eu acho que enche Eles têm que estar sempre cheios Para ir e para voltar E para ir Eles precisam estar cheios Não só para a viagem Mas para as outras Eu sei Mas gosto de ver isso Gosto de vê-los a tratar do avião Não gosto de coisas à pressa Eu não gosto quando dizem assim Quando Ah podem vir Podem vir Mas temos só a tratar daqui uma coisa Não Isso não acontece Mas não Eu gosto Olha deixámos que é uma turbina Mas voltamos já com o sumo de laranja Por exemplo Quando dizem assim Ah está há muito mau tempo Não podemos levantar a voa Opa tudo bem meu Não levantamos então Não há problema Parem-me se queixar De atrasos meus Se não levanta É porque não pode levantar E ninguém quer morrer E eu não posso mais Com aviões que caíram Custa muito O da Ucrã Mas foi com o míssel Pronto Isso foi com o míssel Mas isso pode sempre acontecer Pois Míssel é difícil É tentar não viajar Naquela zona Dos mísseis Iraques Irões 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 ou irões 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 Ali no Irão Olha Mas gosto muito da Turquia Quero lá voltar Mas é um bocado longe Mas tenho medo Imagina cá um míssel Eu reparei que se não te interromper Também isto continua assim Desculpa É que eu tenho bem medo De andar de avião Mas olhar para eles ajuda Gosto deles novos Ou velhos Não sei Por acaso tenho de olhar bem Tenho de Tenho de avaliar O avião Antes de andar nele Continua Diz lá Não tens medo Não tens medo Eu não tenho medo De andar de avião E não te sentes livre Não me sinto livre A viajar Porque tenho de pagar As minhas viagens E isso deixa-me muito Muito Você é que viraste Influencing Influencer Não porque a mim Não me dão viagens Porque eu não andei a mamar Na teta das agências Não me dão viagens Eu acho que Se fizessem Influencing Estava só aqui a falar Ainda da minha opinião Ok Fizeste pausas grandes Não estou A bitora Só isso Às vezes nessas pausas Eu sinto que é a minha Oportunidade para entrar Não Está bem Então mas entra lá então Ias a dizer No influencing Se eu fizesse Influencing 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 De viagens Acho que me ia sentir presa Porque ah tenho de fazer isto É uma obrigatoriedade É horrível Eu comecei a pagar coisas Para me sentir bem É isso Eu acho que O dinheiro liberta também Mesmo Olha eu acho Dinheiro liberta Mais homenagem ao dinheiro Porque o dinheiro Podes comprar ao carro Eu queria dizer isso Mas pronto É um bocado chato Não dinheiro Compre dependência A verdade é essa Isso E Não depender dos pais Gino canestene Porque não há nada pior Nem nada mais constrangedor Que andares com candidias o dia inteiro Sem dúvida E normalmente a candidias Quando vem É um dia inteiro Ou sete dias Ou sete dias Especialmente por causa da amamentação Por ter amamentado Durante imenso tempo Não precisava Não precisava Eu não Mas que há a minha filha Sim Eu penso na criança Não É o desmame natural Mas depois as pessoas informam-se Um bocadinho Em vez de darem opiniões Fundamentadas em nada E então Senti-me muito Muito presa Porque A amamentação É para ser uma coisa Feita em exclusivo Durante seis meses Pelo menos E estar casada Não é? Sempre com a mesma pessoa Carla Tu és monogâmica Não sei Tu sabes que és Mas tu queres-te convencer Que não és Para lidares melhor com tudo E mais alguma coisa À tua volta Não faz mal Sim, continua Não sei Estou ainda apaixonada Não é? Acho que é fixe Não sei se estou apaixonada Oh Rita Não estou a dizer agora Ah pronto Sim Mas isso são águas passadas Olha Estava eu a dizer Senti-me muito presa Mas agora que me divorciei É muito fixe Porque a Irene vai para a casa do pai De quinze em quinze dias Todas as sextas Até às sete Nos fins de semana Em que não dorme E às quartas Nos fins de semana Em que não dorme Dorme E portanto Eu tenho aqui alguns dias De total liberdade Para riar calhau Como gente queria Mas a tua filha Faz-te acompanhar a cagar? Por acaso Ah pá que merda Mas por que as crianças têm isso? Porque elas estão Quando era pequena Eu pedia uma mãozinha À minha mãe para cagar Eu que estava Eu que estava Porque eu queria estar com ela E ela deu-te a mãozinha E depois E depois fazia o pé a força Por acaso não Ajuda-me Ajuda-se Experimenta Vou cagar agora Imagina que vou cagar Só lá Pera Perto Aperta a mão Era o que eu fazia no avião Mas assim não É assim Não Ok Olha uma coisa Estamos aqui no limpo Sim Pronto E agora foda às quartas Pronto É isso que eu faço E tu Onde é que sentes mais livre? Então às quartas-feiras Para ti Quarta-feira Vocês quando estiverem em casa Por volta das onze Quarta-feira Olhem para o relógio e pensem A Joana está a pinar A Joana está a pinar Como se não houvesse amanhã Porque não vai haver amanhã Porque um dia a seguir Já tenho filha Portanto É muito isso que se passa É à quarta Ela não sabe ainda Não sabe porque Não sente nada O que é que se passa Estás a falar do meu pipi Ou da Irene Não sei bem O pipi sente às vezes Sim Sente a ausência A Irene sente o cheiro Não Bater porque o cheiro É bastante difuso Portanto pode dar Para um lado Com o outro Se fecha-nos No próximo episódio Quando é que tu Sentes mais presa Rita? Ou mais livre? Assim Mais livre A viajar A andar de carrossel A correr A correr não A andar Que eu tenho de correr A andar de carro Também Sinto-me livre A dançar Em casa E tu danças Também Por acaso nunca te vi A dançar Adoro dançar A sério? Sim Já dansei aqui Mas foi aquele Mais conhecido De funk Sinto-me muito presa Quando Me dão uma roupa Para vestir E tenho de vestir Ah isso não é assim Isso era horrível Nós já falámos sobre isso Mas isso já não é assim Agora Atenção Mas imagina que uma amiga Dizia assim Adorava que usasse isto Uma pessoa oferece-te uma t-shirt Imagina E tu sabes Que não gostas da t-shirt Mas queres mostrar à amiga Que estás contenta A usar a t-shirt E isto acontece muito Com a minha mãe Minha mãe Antes dava-me roupa Que eu odiava Mas depois queria tanto Que ela ficasse contente Que eu cheguei a andar Com botas de salto alto Até aos joelhos Vês mãe? Gostei tanto Mas ela que era tão contra Tu pareceres Uma quenga Não porque era onde puseram Uma camisa da Sakura Botas até aos joelhos Brancas Sim Brancas Não mas eu não sou Roberto Leal Azuis Daquelas de Lycra Estou a ouvir o Marco A rir-se Porque tu sabes perfeitamente O que é que eu estou a falar Eu não sei quais São botas borracha Não São umas botas Que vão até aos joelhos Que tens a bota normal Isto foi a pior invenção Só que foi aí que eu comecei A perceber que era a Fonga Que depois tens Depois tens o resto da bota Que sobe Mas que passa tipo Colã pela perna Só que como eu tenho Um gémeo muito grande Aquilo Eu ficava com gangrena mesmo Então eu ficava Com uns chapatões gigantes E depois não conseguia Andar bem na calçada Do colégio E é Colégio Mas era confortável? Não Eu não por causa Não faço ideia Saltos altos é horrível Eu não percebo Há coisas que eu não percebo Porque se há independência feminina Exatamente Nomeadamente os saltos altos Salto alto Não me sinto-me presa Com o salto alto Horrível Não faz bem E assim Para quem tem um co-ótimo Como nós Não precisamos disso Eu vou-te dizer a verdade Eu se tinha sem aros Eu não posso sair à rua Sem aros Eu tiro sempre Dói-me tanto Pois Mas tu não tens as mamas Onde eu tenho Mas imagina Tipo o ar Ele puxa para cima E condensa Isto é ilusão dótica Isto é ilusão dótica É o que se passa aqui O que se passa aqui É pura ilusão dótica Porque se eu tirasse os aros Primeiro Começava a descer Estás a ver o slime das crianças Isso é mentira Rita Rita Estás a ver o slime das crianças Estás sempre a fazer Má publicidade das tuas mamas E eu acho que é Não é Que é enganosa São umas péssimas mamas É má publicidade enganosa Serviram para o que foi Mamar durante 5 anos 5 anos E para a minha filha também Sim Pronto Ela adora Adora mamas Ela ainda gosta de mamas Ela adora as minhas mamas É incrível Está sempre a mexer Para lamber um bocadinho Só que já não sai leite Que ela é fonga Não Por acaso acho que não Não de todo Ela agora já diz o apelido do namorado Quando diz o nome dela Qual é? Sim Não vamos pôr Então Bom Nós íamos ligar a pessoas Uma delas era a Jéssica Ataíde Mas ela não Não nos respondeu E a outra era o Extence Que disse Já mas Como assim? E depois também Ah espera lá Já sei quando é que me senti presa Quando é que fui vestida Pela polícia A Rita foi para a polícia Agora conta lá Enquanto eu vejo Estava no Porto Quem é que vamos ligar? Estava no Porto Sem Porto nos contactos Contactos Estava no Porto E fui mandado a parar E tinha excesso de álcool No sangue Muito Tipo o que? O que é que é muito? Tipo aquele em que as pessoas são detidas Aquilo Mas tipo o que? Depois andei no carro da polícia O carro da polícia Que é bem duro Tipo o assento Não tem stop É para castigar Não tem almofada É plástico Fui para a esquadra Rita porque é que tu tens Um contacto chamado Conforema caralho Porque eu irritei-me tanto com eles Conforema caralho Tem outros nomes Vistens Vistens Estou aqui a ver Bora ligar ao D8 Olha 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 que ele é bem independente Ele tornou-se independente muito cedo Olha que giro Já não Por acaso já não falo com ele Oh Fogo Atendeste bem cedo Oi Tu foi contigo Diogo Pois eu sei Olha Não foi mensagem Foi chamada Desculpa Ah sim Foi podido estar a confundir Nós estamos em direto Para o Banana Papaya Ah What's up então Tudo bem Aí entrou logo a cena do Fisch Não foi What's up my peeps Yes Não Eu ia sem empurrar E estamos a falar de independência E nós sabemos Por acaso Ui Tu que tu tornaste independente muito cedo Não é Saíste de casa Amanhã Imagina Eu na altura saí de casa Com Eu tinha acabado de fazer 16 Mais ou menos Pois eu saí o mesmo cedo Emancipaste-te mesmo Emancipou-se Sim Emancipaste-te muito cedo Emancipou-se E saíste de casa Tu vivias com a tua mãe Não é? Sim Vivi com a minha mãe Com a minha avó Pois fizeste um rap sobre isso também Não foi? Foi Hã? Fizeste um rap sobre isso até Agradecer à avó Sim 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 E depois vim Vim para Lisboa E depois pronto No início vim viver Com o meu Com o meu manager Há aquele período Boa de adaptação Estás a ver? Mas depois pronto Mas cada um tinha as suas coisas Não havia trocas de Fluidos anais Nada Ok não te pôs a mão Estou a ver um bocadinho mal Eu estou-te a ouvir bem Mas acho Ele não te pôs a mão Pois não Não pois não Acho que eu tenho experiências traumáticas Se calhar vou gravar um documentário Para a HBO sobre isso também Por que é que tens experiências traumáticas? Estás a falar sério? Não Não estou a brincar Mas podias ter Que idade é que tens agora Diogo? Tenho 22 Ah não Está fixe E tu continuas a viver sozinho Não é? Com a tua namorada Sim Pronto Imagina Eu não sabia ainda Eu estava com medo Sim Claro que namoram E namoram já há muitos anos Mas é a mesma Pode não ser É a mesma É a mesma há 5 anos Espera aí não é? 6 6 anos Parabéns Para o fim E esta para independente Qual foi a coisa mais difícil Na tua emancipação? Boa pergunta Sim Tipo o que é que gostou mais Fazer Sozinho Eu diria que foi a pré-emancipação Foi até decidir sair de casa Que a vida dela é assim Não é emancipação É emancipação Ok Agora é Por acaso não Não imagina Tipo Imagina Na realidade Eu Eu muito sinceramente Eu nunca Normalmente associo-se muito A questão da emancipação A cena de Ah Lavar a roupa Sim Limpar o chão Mas hoje em dia Com o YouTube E com os blogs Mandas vir YouTube E com o Manager Não é? Também Sim, sim Não, mas a verdade é que Imagina No início Tive muitas dificuldades Com a questão da roupa Que é uma seca Tratada de roupa É, mas só que Imagina Uma pessoa diz Ok Como é que eu ponho Isto a levar com isto Esta cor a levar com esta E depois eu vou ao Google Nem vale a pena Eu vou ao Google E digo assim Posso misturar roupa preta Com roupa vermelha Ele diz logo E então pronto Nem sequer temos que ligar à mãe No fundo Cagámos nas mães Mas é assim Eu acho fixe ligar aos pais Assim Não há nada que Dê mais satisfação aos nossos pais Do que lhes ligarmos A pedir Conselhos para alguma coisa Tipo imagina Como é que se faz Ou sei o que Eles adoram Eles não só me fazem Uma recensão Ao telefone Como é que se faz Recensão Recensão crítica Acerca de uma coisa qualquer Como mandam a receita Por mensagem Faz isso perto de Natal Que eles depois ficam mais generosos Olha Dieta Obrigada por teres atendido E ainda bem que a tua vida Te está a correr bem Sigam-nos nas redes sociais Até bem Mas ela não disse O que é que te custou mais? É assim O que é que me custou mais? Sei lá Tipo Não sei ter que te aturar Não sei Isso faz parte da tua emancipação Tá E o que é que ele disse? Aturar-me Ah Foi fixe Que eu apanhei Ele tinha o quê? 20 anos? Sim Foi há 2 anos Tinha para ir 19 19 Quer dizer A primeira entrevista Que tu me fizeste Eu tinha 16 Pois é Eras mesmo Que garotinho Olha Mas estás um homem feito Tá Eu só iria A partir dos 26 Assim Olha Ainda continuas a bombar Ou já está bom? Já Está bom Eu ando a fazer as minhas coisas Tal como tu andas a fazer as tuas Não Bombar de ginásio Ah É pá Quando tu dizes bombar Eu assisto logo a jarba Não 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 de todo Mas desta vez Estes tipos já não me expulsam do ginásio Tu não sei se o que é que eu estou a dizer Foi com ele que tu foste expulsa Olha está bem Mas não Ah tu contaste essa história? Contou Claro Mas não contei toda acho Eu não contei bem Olha pergunta Porquê que no teu Instagram Tu fizeste uma razia E só tens para ir 30 fotos tuas Que merda é esta? O que é que aconteceu? É pá É pá Mas podemos dizer as neiras Sim Eu tinha ficado muito à vontade Olha lá caralho É porque Caralhão Caralhão gordo Não imagina Eu 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 Pá Houve um dia em que acordei E eu disse assim Olha para o meu filho do Instagram E disse assim É pá que se foda E então pronto Apaguei tudo Mas tu tiveste ir uma a uma? Hã? Não Sim Não Porque imagina Apaguei tudo entre aspas Imagina Eu arquivei tudo Ah não sei arquivar Sabes Olha mas podes Ideias Eu pelo menos não Não Eu sei que existem aplicações Para apagar Dá para arquivar Dá para arquivar Ai O que eu vou arquivar hoje Como é que não sabias que isso existia? Não sabia Estranho Olha Já valeu a pena esta chamada Valeu não Valeu um fogo Obrigada Diogo É a coisa mais difícil do Instagram Que é tipo apagar uma segunda Olha É verdade A Rita agora vai dizer qual é que é a conclusão deste programa Olha muito obrigada O Diogo diz Não sei Também gostava de saber o que é que o Diogo diz Da conclusão que tu vais dar Qual é que é a conclusão? A conclusão para a independência é que é bom ter pernas para andar Sim Caso não tenhas pernas para andar há sempre cadeira de rodas Sim Se tiveres tampinhas suficientes Não É se tiveres Porque antes vimos para aqui estava a dar uma notícia na televisão De um homem que ainda estava à espera da cadeira de rodas Por causa das tampinhas Ai não queria ter-me rido nisto Mas eu disse Porque estava Pronto Para lá não Até no rodapé estava Paraplégico ainda está a lutar por cadeira de rodas Só se a psicólogica Que merda Como é que é possível? Está bem Então E se não der Isso arma a bandeira, não é? Ah, pois é Como nos coteiros E como nos coteiros Como os homens que vão à lua E que conquistam países Uma pessoa precisa de uma bandeira Uma pessoa precisa de uma bandeira E mais vale enterrá-la bem Pronto O que é que tu achas, Diogo? Que estivemos ali Ok Pronto Beijinhos Beijinhos Obrigada, Diogo Tchau, tchau Beijinhos Agora já ouço E aí, aqui da house Obrigada por terem visto Obrigada Não se esqueçam que nós vamos estar ao vivo No Maxime No final de Fevereiro Os bilhetes já poderão estar à venda Na Ticketline e nos locais habituais Vejam-nos, comprem-nos Riem-se-nos Beijinhos Sigam o Maluco Beleza Podcast Banana Papaya no Instagram Comentem aqui em baixo Façam um like Sigam o Banana Papaya no Instagram E as nossas páginas pessoais também Joana Gama e Rita Camarneiro E até à próxima Até à próxima Agora vamos cantar Banana, 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 papaya Não, não, lá Um, dois e três Banana, 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 papaya Banana, 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 papaya Banana, 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 papaya Banana, 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 papaya Não, não, this So crazy, my baby